PELOS PODERES DE GRAZEGA Só pra te gravar Uh, tô fazendo de paz galera Ah, que Deus Ah, finalmente PELOS PELOS Nós ficou duas horas nessa fase A gente não viu Nós só lembramos de gravar no final Uh Tem mais ainda Essa fase desce Ela tem um segredo que ela desce Tem? Tem Aonde que é? Fala pra mim aonde que é Fica um negocinho entre as duas fases Mas não é só pra descer É, só pra descer Ah, não vou fazer também Ah, não vou voltar mesmo Passei na bola largueza Tchau 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 Não, eu vi Nossa! Boedossa Nossa, quase! O que? Tô me tendo perto dele! Sem dó nem piedade! Tô meio arriscado pra ser... Perpetinho, olha lá! Caramba, eu me perdo! O negócio é viver perigoso! Ele só ia rodar! Eu passei de fase! Ah não, é o Mark que faz os doisinhos! O Luigi faz os doisinhos! O Luigi é mana! Aí galera, vou mostrar o truco pra vocês! Dá efeito de gravar! Passeio! Mas nessa fase é Vanilla Secret 01 se não me engano! Tem um pequeno truque aqui bem fácil que a gente esqueceu de mostrar! A gente bate nesse segundo negocinho aí! Vai pegar o P do poder! P da vida! Tô P da vida! Vai pegar o P do poder! Dá os bichinhos! Cê vai, ó! Clica! Pega as pardinhas! Quase morre! Quase morre! Corre! Não, aí tu corre aqui, ó! Corre e vai pegando vida! Vai pegando vida, velho! Demorei! Eu podia ter pegado mais aqui, ó! O bicho tudo ia virar vida! O bicho tudo ali! O bicho tudo ia virar vida! O bicho tudo ia virar vida! Não ia virar vida! E aí, tá vendo? Passa 76! Faltou uma! É isso aí, galera! Que bom isso! Não passa, não! Pô! Pô! Fala mesmo, hein! E aí, galera, então... Não esqueçam de ir lá depois pegar várias vidas! Moleza! Moleza, cara! Molezinha! Molezinha igual as castelas! Agora, esse castelo eu nem sei como que é! É bom que tu salva no meio! E aí, você não passa dela! Você passa, sei lá! Mas lembra de salvar que você já vai sair partindo filha! Esse castelo, se não me engano, é muito chato! Esse castelo, se não me engano, tem comida por cima! Mas você tem que, tipo, voltar lá dentro do meu esquema! Posso voar? Pode! Deu infinito e além, você pode voar! Fred! Patricia! Au! Sua helicóptero! Estou em casa. á louca! Ui, raspou na bunda agora! NINJA! Ai fudeu! Onde que eu vou? Pra frente! Fudeu! Você vai morrer! Por que você não foi? Por que você não foi? Por que você não foi? Se eu pular você morria! Não! Dá um pão de neve! Agora já era! Pensei que o negocio ia parar em algum lugar! Ainda bem que eu to aqui do lado! Ainda bem que ta nem 36 minutos! É! Vou morrer poucas vezes! O cara vai se abateando! É legal se fazia! Ele fez da pneu! Ele fez da sapatinha! É! Ele fez da sapatinha! Então vai se acabou... Legal! Você pode sentir esse mago hein! Isso que? O mago! Nossa! Ele fez da sapatinha! Opa! Você viu o bug? Aí ó, vamos lá e... É, eu sabia que tinha um esquema. Atrás. Vai atrás. Não sei se eu gostei de vir aqui não. Vamos subir ali. E aí? É um velho peinado. Ahhhh! É? Muito bem, muito bom. Começou bem. Olha. Percula pra fora. Não tem vida, eu arquivo ainda. Só aqui. Pode botar o primeiro padrão aqui embaixo. Ê, molecada, hein? Pouca vida o cara tem. Desliga isso! Ai. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Intesperado. Mas você viu que tem um esquema ali pra pegar a vida. Quando você tiver com pouca vida, tipo eu, a gente vai lá. Não tá tudo. É, o problema não sei. É, é um problema sério. Tem que, achar uma top-segurda. Creu, 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 creu... Eu tenho que filmar. Eu tenho que filmar no final. Vamo lá. Não perca o meu chave. Agora é esse ai que você explode. Lá no morrinho, lá atrás. Quarto castelo detonado. Vai lá. É, fica vendo. Vai bater lá atrás. Lá na fase você vai ver que vai ter um morrinho lá atrás. Aquele negocinho. Agora falou no vídeo. Ah não, Luigi. É o nome Ludwig. É o nome Ludwig. Opa. Vem lá atrás. Viu? Acho que tem uma filha pra cá e uma filha pra lá. É. Agora tem que vir por baixo. Claro. É mais rápido. Opa. 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 Opa, mãe? Opa. 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 É uma coisa de pegar nesse pé pra ele voltar Ah, o que você fez? Eu vou lá, gente, eu vou lá Como você fez? Eu vou lá, você fez um pouco pra que a gente Vamos lá, você vai ficar com o outro Eu vou lá Eu vou lá, você vai ficar com o outro Eu vou lá 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 99 Tá mais Eu tinha pegado vida agora, hein? Eu vou lá Eu vou lá E aí Eu vou lá Eu vou lá Rapai Ai! Só falti 140 vidas ali, mano! Quer um pouco vindo? Peguei uma banda aqui. 1099 e vinda! Maladrão! Eu gosto de vindo! Tudo bem? Espera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Um bug de vida aqui. Fofo de ré! De costa! Descosta! É qualquer um que vai de costa. Né? Não é por aqui? Não é por aqui. É por aí por aí por baixo. Vai! Uma fase chata? Dá pra passar ela voando. Só que você tem que ir bem lá em cima, assim ó. Tá, bem. O que? Tem que ter que pegar? Não. O que é assim? Não. Certo lá em cima. Não faz até pegar. Mas ela bateu em você não? Como é isso? Tem que ter três balanças nesse pé, então só se tá mirando um anjo. Ah, eu tô tirando lá dentro. Debaixo é o melhor hora. Ele acaba. Ele acaba. Esse é o bom? Não. Nossa, não vai. Maldição. Maldição. Olha só. Não contavam com minha dúzia. Ah! Esquece que o Mario é... O Mario não. Ele é ninja. Ah, tem outro negócio. Ah, acho que dá pra você vir voando. Tá ligado? Você tem que vir voando por cima fora da fase mesmo. Vai abrir uma coisa. Eu vou tentar. Vai lá. Mario. Só pegou uma pena. Tem pena? Pena de você. em um minuto. Ah, vai lá. No Japão. No Japão. No Japão. No Japão. Não vai ficar o jogo do PSO! Só pedi lá Não, o Pereira vai te catar Pedi lá Acho que tem um batalha Se são vermelhinhas geralmente tem... Porque ele parece que tem um batalha Não tem ninguém Porque ele tem um batalha Não tem aquele bezerro Que é um bezerro que não tem mais saído Eu tava foda à voz nessa mereka Ah, eu sei que eu vou conseguir essa parte. Vou voar por baixo. Vou voar por baixo dela. Puta que pariu. Malco! Ah, será que... Será que tem um esquema desse peixe aí? Se você mover um, vai pra cima ou vai pra baixo. Lá embaixo parece ter uma fase, tá vendo? Uhum. Não sei como é que eu tô. Nossa, tá certo. Essa pessoa de fase. Sabendo que essa fase é vermelhinha. Não, aqui é tudo segredinho. Atrapalha a linha não. Ah, vi, ó. Desenvolvendo segredos. Tem que me atrapalhar. Lá vou eu de novo. Nananana. Um pouco idiota, você. Um pouco idiota. Você vai ficar brincando? Ah. Ah. Acredito. Ah. Oh, frisit. Ah. Ah. Acredito. Ah. Acredito. Opa, que papada, moleque! Absolutamente nada! Oh, difícil! Isso pra caralho, velho! Isso mesmo! Ah! Não tem nada! Nossa, tem uns bagulhos voando ali embaixo, hein! E aí, por senhor, meu! Tem uma tremida ali, uns Hatch of Life Ah, não acredito de novo! De novo! De novo! Nossa! Que zóio, velho! Então tem que voar por baixo da fase? Tem que voar até lá aquela parte, tem que conseguir chegar naquela parte que tu desce! Ah, não! Tem que conseguir! Tem que conseguir! Tem que conseguir! Tem que conseguir! Que zóio pra caralho, hein! Nossa! Tentei também! Moleza! É, tentei! Ah, com o Yoshi, tá? Ah! 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 Ah, ah! Ah! Ah, ah! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô te roubando. Me roubando. Cê da puta. Tem que subir assim, ó. Oop! Isso quer tá aí por baixo já, mas... Tem vontade de chegar lá. Não dá. Falta o azul. Onde tá esse azul? Isso, tá lá na frente. Tá na frente não. Tá ali embaixo, na verdade. Eu acho. Não lembro, acho que é. É. Agora ali embaixo, não sou segredo demais nenhuma fase, velho. Isso que é foda. Não lembro se é segredo demais não, velho. Isso é muito duro. Carabeças me superando nos pulos. Eu lembro que eu e meu primo passavam a fase da estrela sem liberar nem esse vermelho aí. Do jeito de não voar. Oi. Tchau. 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 Tchau.